União Tendas, coberturas com qualidade. Desde 2007, atendendo você, trabalhamos com locação, vendas e manutenção de tendas. Aqui você encontra tendas sanfonadas, tendas pirâmide, tendas chapéu de bruxa, tendas personalizadas e tendas sob medida. É isso mesmo que você ouviu. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 62-3275-7080 ou, se preferir, o WhatsApp 62-99109-4482. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Quarta Radial, número 1475, Jardim das Esmeraldas, em Goiânia. União Tendas, aqui tem qualidade e preço baixo.